Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br e no dia de hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, eu venho aqui te trazer, como sempre, as melhores promoções. Hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai falar um pouquinho sobre passagens rodoviárias ou passagens de ônibus. Fique comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações sobre a Buzzer, que está com várias promoções hoje que você pode aproveitar a partir de R$14,90. Você já faz, no caso, intermunicipais, passagens intermunicipais, viagens intermunicipais para você aproveitar, tá bom? Fica comigo nesse vídeo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaereas.com.br se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui em tempo real passando somente as melhores promoções de passagens aéreas para vocês. falo um pouco também sobre passagens de ônibus e muito mais. Além disso, eu tenho um curso completo de milhas aéreas. É um curso maravilhoso, está com 90% de desconto. E eu te ensino a acumular milhas aéreas para você viajar de graça a partir de agora. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? É o segundo link na descrição do YouTube. Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site. É claro, descontopassagesaereas.com.br É nesse site, pessoal, que eu sempre coloco em tempo real as melhores promoções de passagens aéreas para você, no caso, verificar. Todo dia tem promoção e é por isso que é extremamente importante você acessar esse site, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui da Buzzer. A Buzzer que vem feito um excelente trabalho com essas passagens de ônibus. E para ver todas essas promoções aqui da Buzzer de hoje, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, tá bom? Que você vai cair nessa página aqui comigo. Para quem não sabe, a Buzzer é um aplicativo, tá? Que você encontra as passagens de ônibus mais baratas de todo o Brasil. A partir de R$14,90, é um preço de graça na minha concepção, para você fazer uma viagem, por exemplo, de Campinas para São Paulo. É muito em conta, é muito barato, né? Você não vai achar em lugar nenhum que está com preço tão bom. Então, realmente, a Buzzer já vem sendo prioridade para muita gente para viajar e está com preço excelente. Eu deixei todas as promoções de hoje para você verificar com calma, tá? Temos saindo de Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guarapari, Belo Horizonte, Caldas Novas, Goiânia, Uberlândia, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Vitória, Belo Horizonte e Uberlândia, tá? Para vários destinos, é só você conferir aí. E se você analisar, a passagem de ida em torno é muito barato. Tem de R$14,90, R$39,90, R$69,90. Vale muito a pena, pessoal. Isso aqui é muito barato. Eu não entendo como é que eles conseguem fazer uma passagem de ônibus tão barata assim. Eu sempre falo aqui no canal que as passagens aéreas estão ficando mais baratas que as passagens de ônibus. Mas no caso da Buzzer, isso realmente não acontece porque realmente o preço é muito barato. Eu não sei como que faz para esses preços ficarem muito baratos. Eu acredito que seja uma questão de marketing e aos poucos eles vão aumentando o preço até a empresa crescer e firmar no mercado. Mas já está bem firmada na minha concepção. É uma das startups que mais crescem no Brasil e tem feito vários destinos. cada vez tem um destino novo para você viajar, tá? Pessoal, eu vou deixar o link da promoção aí para vocês. É só você clicar no clique aqui que você vai ser redirecionado diretamente para o site da Buzzer. E para quem pergunta também se a Buzzer é ou não é confiável, pode ficar tranquilo porque eu já vi vários relatos de pessoas que falaram muito bem da Buzzer, que já viajaram diversas vezes e diversas vezes já desde o ano retrasado e só coisas boas. Então pode ficar tranquilo. Tem ar-condicionado, tem hi-fi, os ônibus são modernos, são novos. É coisa boa chegando no Brasil e coisa boa eu tenho que trazer aqui no canal e você tem que aproveitar também, tá? Pessoal, não deixe de comentar aí no vídeo o que você acha sobre a Buzzer, se você já andou, se você recomenda para alguém ou se você já teve algum problema que é muito importante você participar. Além disso, aqui no site também é possível você participar da nossa comunidade do Desconto Passagens Aéreas. Aqui tem muita coisa legal, é um fórum de viagens e você pode comentar, falar um pouco da Buzzer ou sobre o que você quiser, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Buzzer, está levando o mercado de uma forma incrível. Aproveite, faça viagens sim de ônibus, por que não? Vale muito a pena e seu bolso agradece também. Espero do fundo do meu coração que esse kit tenha te ajudado em alguma coisa. Aproveita a promoção, um mega abraço para você e a gente se vê amanhã, combinado? Tchau, tchau!